O curso Olhar sobre a Cachoeirinha é um curso que, através da fotografia, pretende ensinar novas questões e uma reflexão sobre o cotidiano da vida das pessoas. E a fotografia entra nesse contexto com uma forma de especificidade, mas também como uma forma de observar o cotidiano, observar o dia a dia, o que acontece nos lugares que as pessoas moram, ao redor, no caminho do trabalho. Antes, eu queria fotografar, era paisagem, eu não buscava detalhes. Eu sempre sei longe, então eu conheci muito do meu bairro através da proposta do curso. Então eu passei a fotografar aqui, tirar um tempinho e fotografar dentro do bairro. A gente tem uma primeira parte que é uma parte técnica, teórica, que foca nos funcionamentos da câmera. Mais pra frente, no curso, a gente aborda questões de tratamento de imagem. Mas, em paralelo a todas essas questões técnicas, a gente também tem uma parte do curso que é voltada para um lado mais objetivo das imagens, que seria um pouco estudar fotógrafos, observar linguagens diferentes. Com essa nova possibilidade de olhares, coisas novas aconteçam na vida das pessoas. A fotografia é muito mais do que você só clicar no botão e ver o resultado. É você pensar, é você formar a foto, é você ajeitar toda a câmera de acordo com o ambiente, de acordo com a cena. Foi maravilhoso. Então foi, abriu muito mais a minha mente e eu pude conhecer mais. E hoje eu estou muito apaixonada e não vejo a hora de começar o curso avançado para eu começar a fazer. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.